E aí, assim, você falou que o relatório foi ali cauteloso, ali equilibrado, e muito do que falam, né, dessa cautela, desse cuidado pra falar, pra não parecer nem que tá defendendo muito quem quer contra, não é só dos Estados Unidos, né, não é uma especificidade dos Estados Unidos, aparece em países envolvidos como um todo, né, e aí eles vão mais devagar, eles ainda estão em fase de estudo, você vê que o negócio vai avançando em países emergentes e nos desenvolvidos tudo, acaba sendo um pouco mais lento, e aí começa assim, mas por quê? Por que tá levando tanto? Por que a discussão dos Estados Unidos é tão lenta? Por que a discussão dos Estados Unidos é tão lenta? Por que a discussão dos Estados Unidos é tão lenta? E eles têm alguns problemas parecidos, né, tipo, em geral, o principal, assim, que eu mais vi é qual é o caso de Uber, o que a gente precisa, porque é muito fácil, né, a bola quicando ali pros países emergentes é substituir o uso do dinheiro, é aumentar a digitalização, é aumentar a eficiência, e aí o que que você faz em sistemas que já são eficientes, que já tem pagamento digital, que o dinheiro já é pouco usado, existe uma demanda grande pra que os bancos centrais, pra que o PED, o Banco Central HP, o Banco Inglaterra, pra que eles expliquem por que que precisam, por que que só se obedecer, por que que as alternativas existentes já não podem trazer os benefícios, são maiores que os riscos, e aí, enfim, os Estados Unidos, no próprio relatório, mas em as reações ao relatório, também foram um pouco nesse sentido de, tá bom, tem a infraestrutura, vocês estão explicando como vai ser, o próprio relatório explica quais seriam os benefícios, quais talvez sejam os riscos, existe uma preocupação muito grande em mostrar isso pro público, mostrar isso pro mercado, né, porque, enfim, acho que o Reino Unido, acho que nos Estados Unidos também falam que a CBDC pode ser uma solução em busca de um problema. Então, ali, acho que o tom do relatório, esse tom equilibrado, esse tom Newton tem um pouco também de, ó, estamos estudando, estamos avançando, não paramos, mas estamos indo com cautela porque a gente tem que conseguir entender se o benefício marca o risco, inclusive é explicitado, só vai ter dó digital se a gente conseguir mostrar que o benefício marca o risco. Tem ali uma dificuldade maior dos países envolvidos mostrarem que precisam da CBDC, né, eu acho que esse relatório deixou bem claro que, se não conseguir mostrar que precisam, vai ser difícil avançar. É, porque, na verdade, tem uma razão mais óbvia, né, pra CBDCs em países emergentes, né, você quer, de fato, ter projetos pra você viabilizar a inclusão financeira, e a CBDC, ela endereça, né, essa preocupação específica. Então, você vê, né, dos projetos que estão acontecendo no mundo, no final das contas, sei lá, oito bancos centrais que estão em estágios avançados, sete são de países emergentes. Óbvio que você tem o foco aqui em pagamentos domésticos, mas nesses, em particular, também, você também tem o foco nas transferências internacionais, porque, às vezes, assim, percentuais grandes dos PIBs vêm de transferências internacionais, são países pequenos. A gente já falou algumas vezes sobre aqui, o lançamento da moeda digital em Barramos, o primeiro grande caso, né, da CBDC. Então, quando você vê esse cenário, muito provavelmente, você tem uma clareza maior sobre os objetivos, né, da CBDCs pra países emergentes, e os objetivos pra países desenvolvidos são um pouco diferentes. Você tá olhando aí pro outro lado, mais de uma preocupação de você manter a soberania monetária, dado o eventual risco de uma dolarização digital, ou mesmo você ter uma alternativa oficial pra lidar com o surgimento e crescimento das moedas digitais privadas. Você tem um lado onde você tem um problema muito claro de você tentar buscar uma bancarização digital e sair do modelo de conta, que é um modelo caro, que é um modelo que, em alguma medida, ele é excludente, e a CBDC pode ser um caminho pra você poder fazer isso. E, do outro lado, você tem preocupações muito mais estruturais, em que medida, né, você vai ter algum risco monetário, em que medida você vai ter algum risco vindo de moedas que não são públicas, né, são moedas privadas. Então, são outros perfis de preocupação. Acho que talvez o exemplo diferente disso, né, que vale a pena a gente falar, é o modelo da China, que tá fora dessa dualidade, né, dessa bifurcação aí entre emergentes e desenvolvidos, porque ele já tem um programa muito mais estruturado, né, você se desenvolveu, o seu crescimento tem sido enorme, né. No final de junho de 2021, eram 21 milhões de usuários, agora no final de 2021, 260 milhões de usuários. E agora, com o crescimento dos Jogos Olímpicos, a utilização dos Jogos Olímpicos, a gente vai ver o quanto isso cresceu. Provavelmente deve ter crescido mais ainda. E a preocupação chinesa, na verdade, no início foi, será que a gente precisa ter um modelo de Yon Digital, dado que o pagamento já tá digitalizado, que praticamente não existe mais dinheiro ou papel na China, né, isso é utilizado de maneira muito marginal, quase todos os pagamentos estão dentro das plataformas do Minchete ou do Alipay, e ele justamente se preocupa com isso, né. Na verdade, o projeto do Yon Digital tá muito associado em desenvolver uma infraestrutura de pagamento que não esteja só nas mãos privadas, né, ele pode, em tese, ser tecnicamente frágil, né, e com nível de privacidade, de proteção de privacidade que não é exatamente a ideal. Então a ideia é um pouco criar uma alternativa, né, e talvez até colocar mais competição no mercado de pagamentos chinês. Então, talvez esse seja o único exemplo que vale a pena a gente destacar e seja mais sofisticado do que essa dualidade entre os emergentes e os desenvolvidos. Tanto que, muito provavelmente, ainda não se sabe qual é a expectativa de internacionalização do Yon Digital. Embora muita especulação exista sobre esse assunto, ainda não se tem clareza sobre isso, mas já dá pra ver que a proposta dele é um pouco diferente do que tá acontecendo no resto do mundo. Então, em 2022 vai ter muita coisa acontecendo, e aí, vai poder acompanhar se não tem que continuar assistindo o Cashless. Até semana que vai!